Ovo de leitura de clássicos da literatura mundial e o piloto será o capítulo 1 do livro 20.000 Léguas Submarinas de Jules Verne que é essa versão traduzida e adaptada por Maria Rita Correa Vieira ilustrada por Paraldi Capítulo 1 O Mistério Marinho O ano de 1866 ficou marcado por um acontecimento inesquecível, intrigante e misterioso Havia já algum tempo que vários navios em diferentes mares relatavam um encontro com uma coisa enorme um objeto longo em forma de fuso que emitia um brilho fosforescente Era infinitamente maior e mais rápido que uma baleia Negociantes, capitães, mestres e contramestres oficiais da marinha de todos os países assim como governantes na Europa e na América estavam seriamente preocupados com o assunto Os relatos desses aparecimentos registrados em diversos diários de bordo eram idênticos em vários aspectos Coincidiam com relação ao formato e à estrutura do objeto ou ser Ao seu surpreendente poder de locomoção e incansável mobilidade E também com relação ao tipo especial de vida da qual parecia ser dotado Se fosse uma baleia, com certeza superaria todas as espécies já classificadas cientificamente Que ele existia era um fato incontestável E tomando-se a predisposição inata do cérebro humano para o maravilhoso é fácil compreender a agitação produzida no mundo inteiro por esse aparecimento sobrenatural No dia 20 de julho de 1866 o vapor Governor Higginson havia encontrado o tal objeto a cinco milhas da costa leste da Austrália Num primeiro momento, o capitão Baker acreditou ter visto um escolho desconhecido Quando se dispunha a determinar sua exata posição ouviu-se um silvo e duas colunas d'água projetadas pelo misterioso objeto ergueram-se no ar, a uma altura de quase 20 metros Concluía-se que, a menos que o escolho estivesse sujeito às intermitentes erupções de um geyser o Governor Higginson se deparara com nada mais nada menos que um mamífero aquático desconhecido até então que expelia pelas ventas jatos de água misturada com ar e vapor Fato semelhante foi observado em 23 de julho do mesmo ano no Oceano Pacífico pelo navio Columbus O ser extraordinário conseguia deslocar-se de um lugar a outro com uma velocidade surpreendente Pois, no intervalo de apenas três dias, o Governor Higginson e o Columbus o tinham avistado em dois pontos geográficos distantes entre si mais de 700 léguas náuticas Quinze dias mais tarde, a duas mil léguas de distância O Elvesha e o Shannon, navegando numa zona do Atlântico entre os Estados Unidos e a Europa relataram um ao outro ter avistado o monstro a 42 graus e 15 minutos de latitude norte e 60 graus e 35 minutos de longitude oeste Foi possível, por meio dessas observações simultâneas, constatar que o mamífero teria mais de 100 metros de comprimento uma vez que tanto o Shannon quanto o Elvesha, que mediam 100 metros, da popa à proa, eram menores que ele nem mesmo os maiores cetáceos alcançavam esse tamanho por toda parte corriam histórias do monstro os jornais publicavam caricaturas de gigantescas criaturas imaginárias e lendas de tempos imemoriáveis eram trazidas outra vez aos círculos de conversa o mistério inflamava as mentes de cientistas e leigos durante os primeiros meses do ano de 1867 a questão parecia esquecida quando novos fatos foram trazidos a público e agora não mais um problema científico a ser resolvido mas um perigo sério a ser evitado no dia 5 de março de 1867 à noite o Moravian da Montreal Ocean Company encontrando-se a 27 graus e 30 minutos de latitude e 72 graus e 15 minutos de longitude chocou-se a este bordo contra um rochedo não assinalado em nenhum mapa daquela região com o esforço combinado do vento e dos seus 400 cavalos sua velocidade era de 13 nós não fosse a qualidade do casco certamente o Moravian teria sido engolido pelas águas e com ele teriam sido levados seus 237 passageiros que voltavam para o Canadá os oficiais correram para a proa e observaram o mar com atenção a certa distância havia sinais de um redemoinho como se as águas tivessem sido violentamente agitadas a localização exata foi registrada e o Moravian continuou em sua rota aparentemente sem nenhuma avaria teria ele se chocado contra um rochedo submerso ou um imenso navio naufragado ninguém sabia dizer mas quando a embarcação foi examinada descobriu-se que parte da quilha estava quebrada esse fato, embora muito grave poderia ter sido esquecido como tantos outros se não houvesse ocorrido algo semelhante semanas mais tarde graças à nacionalidade do navio em questão e principalmente à reputação da companhia a qual ele pertencia o acidente foi bastante divulgado o Scotia da Cunard Company era conhecido como a embarcação oceânica mais inteligentemente administrada e a mais bem sucedida no dia 13 de abril de 1867 o navio encontrava-se a 15 graus e 12 minutos de longitude e 45 graus e 37 minutos de latitude o mar estava calmo e o vento favorável às 4 e 17 da tarde enquanto os passageiros tomavam lanche no salão sentiu-se um choque no casco um pouco atrás da roda de bombordo algo tinha atingido o Scotia mas fora tão de leve que ninguém ficaria alarmado se não fossem os gritos dos marinheiros correndo do porão para o convés bradando que o navio estava afundando a princípio os passageiros ficaram assustados mas o capitão assegurou que não havia perigo iminente o Scotia era dividido em 7 compartimentos e encontrava-se preparado para enfrentar vazamentos sem grandes riscos de afundar o capitão constatou que a água entrava pelo quinto compartimento mas infelizmente não era nele que ficavam as caldeiras graças a isso o navio seguiu seu curso lentamente e após 3 dias de atraso chegou a Liverpool Inglaterra onde havia grande preocupação com o ocorrido os engenheiros vistoriaram o Scotia e verificaram que 2 metros e meio abaixo da linha de flutuação havia um rombo no formato de um triângulo isósceles não havia dúvida de que o rasgo na chapa metálica tinha sido feito por um objeto cortante e ponte agudo o acontecimento exaltou ainda mais a opinião pública de tal forma que todos os acidentes ocorridos desde então cujas causas eram desconhecidas passaram a ser atribuídos ao monstro e injusta ou injustamente responsabilizava-se a criatura pela perda de nada mais nada menos que 200 navios por ano a população exigia que os mares fossem libertados sumariamente desse medonho cetáceo a qualquer custo e para sempre aqui termina o capítulo 1 de 20 mil léguas submarinas fique atento para a leitura do próximo capítulo e obrigado pela audiência e aí e aí